Esse produto é sensacional, preste atenção porque tá aqui a chance de você viver muito bem num apartamento de um ou dois dormitórios com acabamento primoroso. Gente, padrão hotel cinco estrelas, na verdade é sim um hotel cinco estrelas e agora vai ser a sua casa. Essa é uma chance que você tem que agarrar, tá? Preste atenção, Prime House tá muito bem localizado no Ipiranga e numa região maravilhosa do Ipiranga com farto comércio, com escolas, com faculdade, tudo muito bem pertinho. É próximo, próximo do Museu e Parque do Ipiranga, com vias de acesso bárbaras como Ricardo Jafé, a Nazaré, a Anchieta, Dom Pedro I, facilidade de acesso para todos os bairros de São Paulo e muito rapidamente. Agora o produto em si é divino. Você aqui tem opção de apartamento de um ou dois dormitórios com uma ou duas vagas na garagem. Gente, agora que apartamento! A sala é maravilhosa, uma sala realmente gostosa. Vai dar para você fazer uma decoração linda, você está vendo agora as imagens do decorado. Olha que graça! A cozinha é uma cozinha americana, super transada, para dar um charme especial no apartamento. Banheiro amplo, aqui você tem realmente, olha que banheiro gostoso, né? Espaço, isso tudo conta muito. E o interessante é que esse apartamento tem um acabamento impecável. Você pode olhar os detalhes que você vai ficar extremamente satisfeito, tá? Até a pessoa mais detalhista se apaixona pelo Prime House. E o legal é que tem previsão para ar-condicionado, aquecimento central e ainda serviços opcionais. Serviços que você só vai pagar se usar. Que serviços são esses? Babysitter, personal trainer, lavanderia, limpeza, enfim. Toda aquela mordomia para você viver muito bem. Você vai se sentir no Hotel 5 Estrelas e, olha, o lazer do Hotel 5 Estrelas também. No Prime House você tem piscina adulto e infantil, churrasqueira, sala de ginástica muito bem equipada, playground, home theater, tem o gazebo, você tem salão de festas, salão de jogos, um projeto paisagístico maravilhoso, espaço para a criançada aproveitar bastante, espaço para você, adulto, fazer festas maravilhosas. Vem a conhecer, porque está muito, muito fácil de comprar e tudo isso com total segurança. A gente tem um sistema todo especial para deixar a sua família protegida. Não dá para perder não. Olha, é fácil de comprar. Você precisa ter simplesmente a partir de R$ 3.456,00 de entrada. É isso mesmo, a partir de R$ 3.456,00 de entrada. Mas a assinatura do financiamento junto com a caixa, você recebe a chave, se muda para o Prime House. Está pronto para morar, não dá para perder tempo. Deixa de jogar dinheiro fora com aluguel, eu sempre falo isso para você. O que você vai investir aqui é o que você está gastando com aluguel, um dinheiro que não tem volta. Vem para cá, vem morar nesse lugar que é a tua cara. Você que é exigente, merece um lugar com conforto sim, um lugar bonito sim. Aqui você vai receber seus amigos com muito orgulho, porque é lindo o empreendimento, tá? O plantão é de segunda a segunda das nove às sete horas da noite. O endereço é Agostinho Gomes com Patriotas. É Patriotas com Agostinho Gomes aqui no Ipiranga, não tem erro. O telefone do plantão é da Biara, o telefone é 3888-3800. Vem para cá, você vai se apaixonar. Eles capricharam e é para você.